Olá, amigos! Vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta sexta-feira, dia 15 de outubro. Eu sou o Dalton Veira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Veira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo, você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sininho das notificações devidamente ativado, para sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo dentro do canal, seja na parte de aprendizado ou na parte mesmo de análise. E aproveite bastante todo o conteúdo existente, principalmente parte de aprendizado. Vamos lá falar aqui hoje do Ibovespa, que teve um dia bom, era uma expectativa um pouco mais positiva, comentada até na análise de fechamento de ontem e bem hoje aqui no meu perfil no Instagram. Quem ainda não acompanha, acompanha aqui o arroba dvinvest. Então, comentei hoje sobre a questão, o mercado estava ali com a perspectiva de leve e alta na abertura, mas a expectativa para o pregão de hoje era uma expectativa mais positiva, de ser um pregão de alta. E aí o desafio importante era o Ibovespa terminar o dia para cima de uma região de 114.430, que é 432, mas terminou acima, terminou em 114.647, traz um viés mais positivo, estabelece um cenário um pouco mais positivo de movimento de alta no gráfico semanal, que pode vir a buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, assim, vai lá bater na média ou não, não temos como ter certeza. Mas o fato é que, enquanto o Ibovespa continuar gerando sinalizações de alta para cima dessa faixa de preço, 114.400 a 113.400, fica mais para se buscar operações, planejar ou executar operações mais na ponta comprador. O que desarma essa expectativa um pouco mais positiva deixada para o pregão de hoje seria segunda-feira já abrir caindo, perder a mínima do pregão de hoje já seria algo ruim e pior ainda se fechar um pregão abaixo da média e gerar nova mínima. Então, seria o que desarmaria um pouco ou reduziria a expectativa, o viés de alta gerado pelo pregão desta sexta-feira. Mas que bom terminar a semana de forma positiva, a semana terminando em alta de 1,6%. Depois de três semanas bem travadas e aí no último pregão dessa semana dá uma leve destravada. Espero que continue assim, mantenha esse viés de alta. Próxima resistência importante para o Bovespa, região dos 116.400 a 116.640. Essa faixa aqui que gerou ali basicamente dois fundos e aqui gerou um sinal de topo. Um sinal não, um topo. E o ponto mais alto aqui da resistência, 117.269. Indo agora para o mini índice, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Eu acho que eu esqueci de rodar a vinheta, então vou rodar a vinheta aqui agora e aí você aproveita e já deixa seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Pode isso, Arnaldo? Pode, já aconteceu. Não vinha aí para rodar depois. Obrigado pelo seu like, pelo seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Então vamos lá falar agora do mini índice, deixar também tirar isso aqui da tela. Gráfico de 60 minutos do mini índice voltou, saiu dali das médias, abriu subindo. Então enquanto mantivesse acima dessa região aqui, gerando sinalizações de compra, ficaria mais para compra mesmo. E agora, acima desse nível aqui na próxima semana, se abre caindo, eu ficaria um pouco receoso de buscar a venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 a 5 minutos, se a entrada ficar muito em cima da região do 115.225, 115.225 principalmente aqui, nessa faixa, junto com a média. Por quê? Porque é um ponto onde pode parar de cair, e isso ser usado como patamar de duplo suporte, a média mais é toda essa região de topo mais testada aqui para trás, e gerar um sinal de alta na sequência, superar a máxima do que na anterior. Então isso aqui já seria um cenário que se acontecer na segunda-feira, voltaria a ficar muito mais interessado para executar a compra. Se a entrada na ponta vendedora se abre caindo e gera topo descendente num gráfico de 10 ou de 5 minutos, para mais dentro que dessa região e afastar do lado dos 225, que eu mencionei, que já dá para gerar algum tipo de ganho um pouquinho maior, em relação a esse retorno mais satisfatório, beleza, dá para executar essa venda de topo descendente para baixo, pelo menos aí dos 115.680. Abriu subindo, voltou para cima da média, superou essa máxima e passou a proporcionar, a partir desse momento, sinais de alta acima da média, fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em compra de day trade, e no mínimo que seja acima aí de um patamar de 115 a 720. Olhando para o dólar, dólar no dia de hoje, queda mais acentuada, o dólar já tinha gerado um sinal de correção, e no pregão de hoje, acentua essa correção, queda aqui nesse momento de 1,08%, ainda não fechou o pregão, está vindo para um fechamento abaixo da média, móvel de 13 períodos, gráfico semanal terminando ali, apontando um pouquinho mais para baixo, semana com queda de 1,1, basicamente proporcionado pelo pregão de hoje, e o que favorece ter algo para baixo, eu posso ter testado essa resistência aqui, essa máxima, bateu, bateu e não evoluiu, é ter a perda da mínima dessa última semana, eu vou falar mais a respeito do dólar na radar da semana, mas aqui é já uma orientação em relação ao gráfico semanal, perdeu a mínima dessa semana, 447 reforça a chance de queda no curto prazo para o dólar, ou seja, de ter algo mais para baixo, mas enquanto não gerar isso, gerar, por exemplo, um enfraquecimento dessa queda, sinal de alta na próxima semana, possibilidade de compra, mas para day trade seria o quê? Caiu forte, tendência de baixo, aqui ó, topo e fundo descendente, abriu com gap de baixo, foco maior em buscar a operação na ponta vendedora, subiu, fraco em relação à queda, de olho em venda, de que forma? Abriu caindo, gera um topo no gráfico de 60 minutos, foco em venda de topo descendente, ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abriu subindo, dá para buscar a compra? Até dá, mas ficar de olho em dois níveis aqui, que é, vou até dar um zoom menos aqui, tem níveis aqui para trás, bem testado, esse patamar aqui também, mais essa mínima, então é uma região em torno dos 5,480,5 a 5,490,5, com a faixa de preço aqui, que tem uma relevância maior em termos de resistência, em conjunto com a média móvel 13 períodos, então se a entrada de compra de fundo ascendente, abriu subindo, e a entrada de compra de fundo ascendente, for ou o pivô de alto, for mais afastado desse nível, de 580 a 590, melhor ainda para a compra, se não for, o ideal é que aguarde, uma sinalização de alto, já acima dessa faixa de pontos, seria mais interessante, e depois também ficar antenado em que, e acontecer isso aqui ó, se abrir caindo, já foco em venda de topo descendente, ou pivô de baixo, no gráfico de 10,5 minutos, se gerar, subiu, bateu ali na média, se aproximou da média, bateu nos 480,5, ou um pouco mais acima, gerou topo no dia 60, foco em venda também de day trade, no dólar, através de sinalizações de baixa, no gráfico de 10,5 minutos, ações, PTR4 no dia de hoje, leve queda de 0,27%, apesar da alta do Ibovespa, no pregão de hoje, alta e boa de 1,29%, a Petro caiu aqui 0,27%, o Petro bateu ali, na mínima do pregão anterior, praticamente, 29,50, mínima do pregão anterior, 29,51 desse pregão, lembrando do que eu mencionei, na última análise, isso aqui, a minha leitura ainda é de uma correção, e essa correção pode se estender um pouco mais, a perda das mínimas desses dois últimos pregões, reforça um pouco a chance maior de poder vir a testar a média móvel em 3 períodos e gerar sinalização de compra no próximo, poder gerar sinalização de compra na próxima semana, significa dizer que ela não vai subir? Não, apenas que não encaixaria uma compra de cara aqui para mim, em termos de swing trade nessa ação, teria que ter uma correção maior no tempo, movimento lateral, ou no preço, movimento de baixa, para planejar uma compra com a melhor relação risco-retorno nessa ação, que terminou a semana com alta de 1,65%. Na Vale 3, o dia de hoje, sinalzinho de alta, 2 quendos ali de correção já gerou sinal de alta, é um fundo, alta de 1,87%, para quem entrou comprando, dá para se trabalhar o stop ou na volatilidade do papel, a oscilação média do preço, por exemplo, nos últimos 10 pregões, pegando aqui exemplo, R$2,20, oscilação média do preço dessa ação, olhando aqui pelo True Range. Então, você pega aqui, eu comprei em R$8,68, pega R$2,20, coloca aqui para baixo, e você vai ver o ponto ali, onde ficaria o stop dessa operação, que ficaria aqui abaixo da média. A outra forma é simplesmente colocar para baixo da mínima do fundo que foi gerado, ou seja, o ponto mais baixo aqui é R$79,13, ficaria em R$79,12, ou mesmo colocar em R$7,909. Pode até botar um pouquinho abaixo da média, abaixo da região de R$79,00 também, para ter uma proteção um pouco maior nesse stop, com o objetivo de tentar pegar algo para cima. Para quem está comprado, são essas formas de trabalhar com stop loss, um posicionamento do stop loss nessa operação. Então, a Vale gera uma sinalização positiva no pregão de hoje, cria-se uma expectativa de ter algo para cima, vai ter desafio em termos de resistência na faixa de R$81,62, até a máxima ali do topo R$83,10. Depois aqui vai ter o gap de baixo, que é um ponto aqui localizado em R$83,11, é R$83,11, onde ela chegou a bater quase no fechamento completo do gap com R$0,01, R$83,10 essa máxima aqui. Então, é o próximo nível de resistência, e acima disso, eu vou falar em resistência mais aqui para cima, mais lá para a região dos R$86,70. Após isso, a semana fechou bem também, com alta de 1,04% na Vale 3. Bancos, BBS 3, Banco do Brasil fechou muito bem hoje, gerando um pivô de alta no gráfico diário, sinalização bem positiva. Para quem já abriu compra nesse rompimento aqui, que era uma das alternativas de se buscar a compra a favor de uma nova tendência de alta de curto prazo na ação, abriu compra aqui, e o stop fica pelo menos abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, lá nos R$30,59. Tentando pegar algo maior aqui para cima, logicamente, olhando para esse nível aqui de dupla resistência, de dois topos, num patamar ali na casa dos R$32,40. Então, quem entrou comprando, tem uma das opções de olhar ali na questão de condução do stop, chegou nesse nível de preço aqui, bateu lá, e gerou alguma sanização de baixa e encerramento da posição comprada é uma forma de conduzir a operação aí de swing trade. Então, o stop ficaria na faixa dos R$30,59. Se quiser trabalhar com o stop mais longo, é abaixo aqui da mínima desse fundo que foi montado lá nos R$30,33. BBDC4 no dia de hoje também alta forte, 5,24%. A ação vinha fazendo uma quedazinha mais fraca, girou um martelo aqui, não tinha superado no primeiro momento e superou no pregão de hoje. Uma bela superação, só que abaixo da média, um risco um pouco maior. Até comentado hoje no giro de abertura, essa possibilidade de eu sendo um pouco mais agressivo, a entrada na superação seria dessa máxima aqui desse martelo para tentar pegar algo para cima, um movimento de subida nessa ação. Desafio em termos de resistência, a ação ainda não tem uma tendência de alta definida, gera tendência de alta de curto prazo se romper essa máxima aqui, ou seja, ela está localizada nos R$21,58. Mas antes tem a resistência ali na faixa dos R$21,33, que já está em cima dela, que é o nível de preço que foi mais testado por mais candles. E o outro nível é essa máxima aqui. Então, seriam os dois níveis mais próximos de resistência nessa ação. E olhando para o gráfico semanal, R$22,00, média móvel exponencial de 3 períodos é um ponto também de resistência. Aí acima dos R$22,00, olhando para um fundo anterior, é outro patamar de resistência lá nos R$22,39. Mas por enquanto, a sinalização do pregão de hoje cria-se um viés de alto, cria-se uma expectativa de ter algo mais para cima. Para quem está comprado, faz sentido ou trabalhar com stop aqui ou abaixo da mínima do pregão de hoje. Quando fala aqui, é logo abaixo da mínima desse fundo que foi montado no gráfico de área. Fundo ascendente. MGLU3 também tentando gerar uma sinalização de alta que se fosse executar o mesmo tipo de compra de BBDC4, superação da máxima do candle anterior, mesmo estando abaixo da média móvel de 3 períodos, aqui não teria andado ainda. Mas o stop ficaria então abaixo de quê? Comprou aqui, por exemplo, na superação dos R$14,63. Seria bom que tivesse R$74,00 lá no MGLU3. O stop fica em R$14,09, abaixo da mínima desse candle. Ou seja, tentou subir, bateu na média e voltou aqui para baixo, saída da posição comprada. Outra forma, vou entrar comprando só se superar a máxima desse candle que já gerou um sinal de fundo, na superação dos R$14,65. Também outra alternativa, o stop ficaria abaixo dos R$14,10, tentando pegar aqui um movimento de alta. Essa sinalização de fundo ascendente, a expectativa é que ela possa justamente gerar uma correção desse forte movimento de baixa do gráfico semanal. Então, a alternativa de um possível compra de swing trade em MGLU3. Lame 4, que também veio aqui para brigar com a média, ficou batendo na média, gerou um engolfo de baixa e hoje conseguiu reverter esse engolfo de baixa, superar tudo, fechar acima de alguns pontos de resistência, seja a média móvel de três períodos, seja dois fundos anteriores. Então, é uma sinalização bem positiva, que cria, se olhando para um gráfico semanal, superação da máxima da semana responsável pela mínima de toda a tendência de baixa do ativo, lembrando a tendência de curto a médio prazo, tecnicamente falando, aqui pelo gráfico semanal, continua sendo de baixo. Mas agora, com essa sinalização, ela aumenta a probabilidade, depois de algum tempo, de poder buscar a média ou mesmo outro nível de resistência, que aqui no gráfico semanal fica ali por volta dos R$5,60, e acima disso, o número redondo dos R$6. Então, são os níveis de resistência mais próximos. Para quem está comprado em MGLU4, faz sentido, na minha opinião, de colocar o stop abaixo da mínima desse kendo aqui do pregão de hoje, R$4,96, que é a mesma mínima do pregão do engolfo de baixo. Ou seja, não confirmou o engolfo, não perdeu a mínima do kendo que fechou abaixo da média. Então, reverteu para cima, então, o stop ficaria aqui em R$4,95, tentando pegar um movimento de subida inicialmente ali para um patamar de, aqui pelo gráfico semanal que eu falei, R$5,60, que no gráfico diário é por volta dos R$5,64, enfim, muito próximo dos valores. E aí, depois disso, a região mais próxima dos R$6,00, onde tem alguns topos nessa faixa de preço. E olhando para, depois de Lame 4, PKR 3, que abriu com um forte gap de alta, mas terminou com um kendo de baixo. Como assim, Dalton? O ativo fechou com alta de 11,85%, mas o kendo é de baixo, assim, ela abriu aqui. E depois, uma expectativa bem positiva de abertura, olhando aqui para a abertura, lá, 19% de alta. O mercado foi perdendo força, foi digerindo ali a notícia que girou isso aqui, eu não sei dizer qual é a notícia, eu já falei sobre isso, inclusive, no meu Instagram. E veio aqui, e aí, se anda, Dalton, a notícia foi essa. Ok, se vocês quiserem comentar aqui embaixo, fique à vontade, pode até ajudar outros, outros investidores que estão assistindo aqui a análise e querem saber qual é a notícia, mas, enfim, eu não tenho uma curiosidade tão grande nesse sentido. E aí, é que veio um kendo de baixa, mas com fechamento em alta. Por que em alta? Porque o fechamento anterior era esse aqui, e ela fechou lá em cima. Então, você pode ter um kendo de baixa, aproveitando para falar na parte educacional, você pode ter um kendo de baixa, mas um fechamento positivo, desde que o fechamento, em relação ao fechamento anterior, seja aqui para cima. E agora, o papel está em que cenário? Aqui, olhando para um gráfico aqui diário, a gente já tinha falado até de um fundo duplo que tinha sido gerado no papel. Então, se fosse para usar somente a análise técnica, fora a questão de notícia, pelo gráfico diário, usando a questão de um padrão gráfico chamado de fundo dupla, que seria uma das alternativas de entrada. Nesse fundo duplo, o stop é abaixo da mínima do kendo responsável pelo fundo duplo, pelo rompimento do topo que antecede dois fundos, para tentar pegar algo para cima. E falando em pegar algo para cima, projetando aqui esse fundo duplo, um dos objetivos seria a projeção de alta 29,15, mas já abriu lá em cima. Aí você teria a opção de poder encerrar essa posição ou, a partir do próximo pregão, colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Seria uma das alternativas de condução para quem está comprado no swing trade em cima de PK3. Para quem está de fora, seria mais interessante aguardar um processo de correção dessa forte subida, não do gap em si, mas desse todo esse movimento de subida, vou colocar um pouco mais inclinado, aqui assim, aguardar uma correção para buscar uma entrada em cima de algum nível de resistência que foi rompida, enfim, algum ponto de suporte, seja um Fibonacci daqui para cá, avaliar alguns níveis de suporte como 38,2%, posso botar o Fibonacci aqui para que vocês possam visualizar esses níveis, 29,12, 27,96, ou seja, vamos supor que vem um movimento aqui assim, bata aqui nesse ponto e gera um sinal de alta. Em conjunto ali com o fundo anterior e topo, possibilidade de abrir compra de swing trade em cima de PK3, que no mês, que na semana está muito bem, fez uma semana muito boa, com alta de 25,85%, belo fechamento em alta, depois de uma sequência longa de queda pelo gráfico semanal. É um ativo que inclusive está dentro da carteira DV Small Caps, que é uma carteira mensal composta por 10 ações, está dentro do aplicativo DV Invest. E sobre essa questão de notícia, não acompanhar notícias, será que dá para usar o gráfico e tentar antecipar, por exemplo, pelo gráfico mensal, esse ativo entrou na carteira no início do mês. Minha expectativa é que esse mês pudesse ter algum processo de subida após uma sequência de queda, de correção, contra um movimento de alta. Então, optei por arriscar mais, colocar esse papel na carteira lá, DV Small Caps. Eu sabia que ia acontecer a notícia aí que saiu, que alguma informação aconteceu que gerou esse gap forte de alta, que é isso que movimenta o mercado. São os fundamentos da empresa, é macroeconomia, é política, é notícia, que envolve todos esses assuntos que eu estou mencionando aqui, mas que estão todos eles incorporados em cima do preço da ação. E é possível tirar proveito do mercado sem acompanhar a notícia? É possível. Se você quiser, se interessa por isso, quer, ou você, não necessariamente que só exista isso, você se interessa por isso, aqui vai aparecer para vocês, aqui vai alterar daqui a pouco, vai aparecer para vocês ali um amarelinho, um QR Code, acessa e se inscreve nas lives gratuitas que vão acontecer no dia 3, 4 e 5 de novembro. Se inscreve aí. E para receber a carteira ou acessar a carteira DV Small Caps das 10 ações, acessa também aqui esse QR Code que está aqui na tela para acessar lá o aplicativo DV Invest e está lá dentro de DV Carteiras. Então, enfim, de maneira geral, nós temos aí PK3 com a sinalização positiva nessa semana, muito positivo, movimento muito forte, que tende a trazer oportunidade de compra nos próximos pregões ou nas próximas semanas. Próximo ativo, sim, H3, que também teve um bom pregão, alta de 7,34%. Rompimento de tudo aqui para cima. Entraria comprando? Não. Apenas que essa ação basicamente vai anulando a sua tendência de baixo e de curto prazo, a tendência de baixo, quando ela gerou um sinalzinho de topo ali para baixo da média, mas reverteu e anulou esse sinal de topo e praticamente vindo para superar os topos anteriores, R$14,93 e seguido de R$15,11. Entraria comprando esses rompimentos? Não, ainda não. Mas, mas, a partir desse momento, se ocorrer, por exemplo, esse tipo de desenho, pivô de alta, compra, ocorrer também esse outro tipo de desenho aqui, voltando para nível suporte, fundo ascendente ou mais adiante, fundo ascendente, enfim, pivô de alta ou fundo ascendente para cima da média de maior exponencial de 13 períodos e preferencialmente para cima da região em torno de R$14,70, seria muito bem-vindo na Cinhanga 3 para compra de swing trade no papel. E por último, aqui, Tots 3, que terminou o pregão de hoje mal, com queda de 2,57%, perda da mínima desse quendo, que é chamado de engolfo de baixo, reforça a chance de ter um movimento de queda, visto que ela está gerando, seria uma geração de um topo descendente, uma sinalização, ou seja, a favor de uma tendência de baixo. A correção foi muito grande aqui, ou seja, então não teria uma expectativa tão forte para baixo no primeiro momento, apesar de uma zona de suporte ali nos 33,35, a 32,77. Então não teria essa expectativa tão forte de baixo devido ao tamanho do recuo do preço em cima do topo anterior. Mas é um ativo que, nesse momento, se fosse arriscar algo, seria um pouco mais, no swing trade, um pouco mais para a ponta vendedora na perda da mínima desse quendo, stop ali acima, ou dos R$36,42, ou dos R$36,51. E não exigindo muito para baixo, a chegada já na zona de suporte que eu citei seria um dos pontos de possível saída dessa posição comprada. Desculpa, comprada não, vendida. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa análise de fechamento. agradeço muito a sua valiosa audiência. Lembre de deixar seu like. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima análise, por exemplo, vai ser o Radar da Semana no domingo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho